Nós somos os bandidos de borracha e nosso objetivo é derrotar uns aos outros. Toma isso aqui, ó. Peraí, o que é o bandido verdadeiro ali de... Eu, eu sou o bandido verdadeiro. Beleza. Eu sou o rosto, tá? Eu sou a berinjela. Eu sou o fermei, sou o fermei. Eu sou o banana. Vem essa faca aqui. Toma, toma. Peraí, então nosso objetivo é pegar objetos e tacar nos outros pra derrubar. Ô, esse me lembra Game Beasts, hein? Tem alguém tentando roubar o banco ali, ô, né? Eu sou o bandido, cara, eu sou o bandido, cara. Caraca, deu um martelo no banco, não deixe mais que pegar. Meu Deus, tá nessa poltrona. Eu tô com 20 pontos ganha, eu tô com 3. Ai. Como é que você tem 3 pontos? Nossa, o Rimaru tem 4, Rimaru tem 4. Tô bom, né? Cada hit é um ponto. Então, acabou. É dessa cadeira da tua cara. Sai daqui, Miguel. Sai daqui, Miguel. Deu pro esgotado. Caraca, vamos matar esse party game, hein? Eu acho que eu vim, sim. Vamos ver. Olha lá, o Mike, novato. Vamos dar pra campeão, já. Bom, galera, a gente tem que pegar os policial agora, hein? Eles estão comendo as rosquinhas, a gente tem que pegar as rosquinhas dele, hein? Vambora, vambora. Minha especialidade. Caraca, eles estão batendo na gente mesmo. Pega a rosquinha, pega a rosquinha. Tem que a gente fazer de errado. Vou dar cadeirada, vou dar cadeirada. Bora, galera, vambora. A gente vai brigar nessa linha paradisica aqui, a gente vai aproveitar. Vou achar uma granada. Ô, policial! Ô! Ai, meu Deus, explodiu tudo! Na boia, ele tem umas armas, tá vendo? Tá vindo? Toma essa, policial. Vai lá, seu guarda, vai lá, seu guarda. Vai bater em mim, não. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Faz um hamburgão aqui. Toma. Toma essa também, aí também. Não, 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 não. Ô, o cara me jogou pra fora. Peguei o sabre de luz, eu sou um Jedi. Caraca, eu peguei uma maleta, peguei uma maleta. Meu, eu sou um Jedi muito poderoso. Segura o C, eu seguro o C, boi. Vem comigo. Ah, solta. Soca o Shilling, velho, que da hora. Meu Deus! A gente só conta a ponto se a gente acertar os policiais. Caraca, mano. Ah, não! A maleta é uma arma secreta? Ah, me derrubaram. Boa, boa. Caraca, velho. Caraca, aqui foi péssimo. Ah, não, velho, você não matou nenhum policial, velho. Pô, não. Agora é o vale tudo em equipe, equipe azul versus equipe verde. Então vai ser eu e o Imaro versus Batista e Peck. Vambora, vambora, Mike. Vocês já perderam, tá? É o que eu peguei aqui, é o que eu peguei. Vambora. Não sai daí, Imaro. Ah, não, não, não. Não precisa nem fazer nada, filho. Ah, meu Deus, não era pra você cair, não. Olha o que eu achei aqui, ó. Pega uma arma, Imaro. Vai abrir, vai abrir. Sai pra lá. Sai pra lá, Imaro. Não vai acertar, não. Toma. Puxa esse carrinho aqui no cima do senhor. Meu Deus, Mike, tô com uma vida, filho. Vambora. Vem cá, Imaro. Vem cá, Imaro. Vem, galera. Vem pegar esse... Ai! Ai, acertei a banana no Mike. Batista, pega a banana, Batista. A banana é um negócio louco. Puxa uma vida. Mike, você consegue, você consegue. Vem cá. Não, não, não. Acorda. Acorda. Só falta você. Mike, venha. Ai. Vai, Mike, vai, Mike. Essa mala. Nossa, quase acertou. Não, 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 não. O cara tava de costas. Pô, você tá indo bem pro novato, hein? Ó, pânico bombástico é tipo um batata quente. Um jogador vai tá com a bomba e a gente tem que passar pros outros. Esse trânsito aí no meio. Fih, esse aqui é hora de pique. Deixa eu fazer os caras parar. Calma aí, galera. Calma aí, calma. Ai, não possui. Peraí, eu tô com a bomba? Tá com o pack, tá com o pack. Quê? Tá comigo, não? Tá comigo, tá comigo. Não, 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 não. Deixa ele atravessar. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Tô ficando outro lado dessa avenida aqui. Quero ver quem que vai atravessar. Ai, não, não. Vai explodir lá, Mike. Vai explodir lá, Mike. Vai atravessar essa avenida. Vai atravessar. Vai atravessar. Vai atravessar. Vai atravessar. Ai, tá comigo. Batei. 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 Vai estourar. Passei. Ai, eu caí no mato e peguei a bomba. Ai, não. Por favor, Mike. Por favor. Tá queimado. Não deixei atravessar, gente. Bate nele. Batei. Batei. Não, não, não. Batei o bumbum. Eu explodi. Ai, tá comigo, velho. Ai, não, não, não. Ai, já era. Morri, morri. Vou morrer, vou morrer. Tem que bater você pra bomba ativar. Ai, ferrou. Back. Back. Não. Não. Um segundo. Meu Deus, o que é isso? Eu passei a bomba. Não. Meu Deus, eu vou passar. Caraca, o cara fez um fake talent em mim, velho. Nossa, Mike, o que você fez ali, velho? Eu sei. Caraca. Eita, agora a gente vai ter que roubar o banco. Funja com o máximo de dinheiro, agora é máximo. Agora entendi o título do jogo. Essa alavanca aqui, ó. O dinheiro aqui em cima, ó. Como é que eu vou subir aqui em cima? Cadê esse dinheiro? Pega o diamante, pega o diamante. Bom, a gente tem que trabalhar aqui pra subir ali, hein? Olha aí, quebrou. Peguei, peguei. Bate nele, bate nele. Pega o dinheiro do Batista. Pega o dinheiro dele? Derrubaram o diamante. Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Falou, falou, galera. Devolve isso aqui, Mike. Devolve isso aqui. Tá com o Batista, o que é isso? Eu tô confuso, eu tô confuso. Por que eu tô confuso? Eu tô confuso. É verdade, tu é o contrário, né? Tu é o contrário. Vai que mais? Sai daqui, sai daqui. Eu vou vencer, eu vou vencer. Vai embora com o diamante. Não deixa não. Entreguei ele, entreguei ele. Não. Ah, não, não, não. O Mike é muito bom, velho. Olha aí, ó. Eu vou virar um melhor que um novato agora? Tem que virar semi-novato? Olha aí, ó. Rapaz, e agora que eu ganhei esse dinheiro aí, eu vou fazer um implante de cabelo? Dá pra você bater? Dá pra você bater no monte? Dá pra você bater no monte? Ah, tem a loja aqui do lado. Como é que faz? Vou colocar um implante aqui. Vou até comprar um cabelo novo. Caraca, olha, isso que é investimento, galera. Vence a calvície. O dinheiro vence a calvície. Poxa, a gente tem que pegar aquele porco ali. Quem tiver mais tempo com ele, vence. Ah, mas o porquinho já foi pago. Ué, quem me comprou o meu estilo? Perdão? Eu tô de vermelho, mas eu não tinha escolhido esse skin, hein? Vai pegar o meu porquinho, não. Vai pegar o meu porquinho, não. Vai pegar o meu porquinho, não. Tem bexiga aqui, tem bexiga. Toma esse porquinho, então. Me solta. Ah, meu Deus. O cara virou o Sonic. Me solta aí, me solta aí. Solta aí. É meu porquinho. É meu porquinho. Segura o xilinx, segura o xilinx. Falou. Ah, chega o porquinho. Porquinho, porquinho. Porquinho é meu, porquinho é meu. Pega ele, pega ele. Acho que não pode chegar a 10. Volta aí. Ai, não. Não. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. Quem tá com o porco, Lee? Tem que tá com o porco. Eu também entendi quem tá com o porco. Não deixe o Mike pegar ele. Esse porquinho é meu. Ai, sai. Ai, me arremessar aqui embaixo. Vai, me arremessar aqui embaixo. Aí, me arremessar aqui embaixo. Vai pegar o porquinho. Tacaram o porco no Mike. Tá licença. O porquinho, mano. Peguei esse motosserra aqui, então. Caraca. Falou. Não. 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 O Mike tá calvo. O Mike tá calvo. O Mike tá calvo, né? Acho que eu tenho que comprar um cabelo novo. Esse cabelo que deixa o Mike calvo. O que é isso aqui? Eu não sei o que tem que fazer, não. Ele tem que quebrar o pau. Quebrar o pau. Eita. Morrer, morreu. Tem três vidas. Não tem time. Nossa. Não, não, não. Tem uma armadura aqui, hein. Solta essa armadura aí. Solta essa armadura aí. Solta essa armadura aí. Caraca, bateu nele. Não, gente. Eu já morrei. Não, não, não. 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 Caraca, eu não sou, cara. Pô, primeira vez que eu ganhei. Tô feliz, hein. Eu pegue com você. Eu nem pegue. Salame ali no... No expositor. Vou roubar aquele salame. A bomba, a bomba. A bomba aqui, ó. Mão amiga, né? O que é uma amiga? Tem que ficar com a bomba ou jogar a bomba? Entendi. Tem que jogar a bomba no amigo. Ah, tá. Começou mais bomba. Ah, então. Entendi. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Caraca, mas... Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Como é que foi isso pra jogar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem como, velho. Nem como. Nem como. NÃO. Não. Você tá louco, que foi assassinado. Tá eu? Quem é esse aí? Sou eu, sou eu. Imaro. Salam de salame. O salsicha aí. O ian uan uan. Que que é isso? Não, não. Mas tem minuto né, filho. Que que é isso? Não, não. Não vou jogar mais. Sacarate que eu tô alcançando, hein, Mike. Como é que eu peguei com você? Que cara não pontua, né, velho. Eita vale tudo nesse museu esse museu de armas né é morrer morreu e seguir umas armas doida nesse museu em velho que isso que eu vou fazer isso que eu quero informar os senhores que eu vou fazer isso que eu quero informar os senhores que eu vou fazer isso que eu vou fazer uma cadeira não 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 a barba que só arremessa maior uma e que pega e sabe usar Pô, eu não tô mais... Vambora, filho, vambora, falta 20. Nossa, eu tô abaixo do pé aqui, eu vou parar. É, mete as bombas, isso aqui, hein, mano. Isso aqui é loucura, hein. Fiz aí antes, pra encerrar, dá um soco naquele bongo ali, ó. Alguém bate naquele bongo ali, ó. Bate no bongo aí, bate. Que comecem a batalha. Caraca, não, é escuro, hein. O que que isso aqui gerou? Pegou o macarrão aqui, hein. Eu não tô achando bomba aqui, velho. Dá bem. Desesperei, isolei minha bomba. Tô nervoso. Algum é dele. Nervoso, né? Ah, mano. Meu Deus! Vai, larga aí, ó, filho. Pô, o Pac tá com 3 vidas, como assim? Não, não, não. Vai, Pac, vai, Pac, vai. Tenho medo, filho, tenho medo. Pega o batinho, bate nele, Pac. Os caras tão brincando com o meu corpo. Não, Pac, aí você tá louco, né? Não. Não, não. O cara vai se matar. Não, vai. Não, o cara caiu no... Parabéns, parabéns, parabéns. O cara se auto-sabota, pô. Você merece cair, Pé, que me perdoe. Obrigado. É o meu lugar, né? É o meu buraco. Opa! Bonito. Olha aí, ó. Bobado. Desde aí, desde aí. Desde aí. Tchau. E aí